Olá, pessoal! Como vocês vão? Espero que estejam bem. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Hoje eu venho trazer pra vocês mais um bico de crochê, passo a passo, tá bom? Olha só que gracinha que fica, bem fácil, tá bom? Eu utilizei essa linha aqui, ela é da Camila, ela tem duas cores, né? O azul e branquinho, que fica bem bonitinho, né? O tex é 300 e a agulha é 1.75. Uma tesoura e agulha, como eu disse, 1.75. Eu gosto de trabalhar com essa agulha, que ela é específica pra trabalhar com essa linha aqui. Então, gente, antes de começar aqui passo a passo, vem aqui embaixo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já deixa seu like, que é muito importante, gente, para meus trabalhos aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada aí você que me acompanha. Então, vamos aqui passo a passo nesse bico de crochê fácil e rápido de fazer. Bom, gente, esse paninho aqui, ele é Itamine, tá bom? Vou fazer num paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Vou ensinar aqui pra vocês passo a passo. Ele é bem fácil, ó, vou começar aqui na pontinha primeiro, coloquei a linha aqui, puxa e vou prender as duas aqui, ó, a menor e a maior. Agora, soltei aqui a menorzinha, vou fazer três correntinhas, venho aqui na pontinha do pano e faço um pontinho baixo. Faço três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço onde eu coloquei o primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Aqui, gente, vou fazer mais três pontinhos pontos baixos, porém, um do lado do outro. Aliás, o total, vou fazer cinco pontos baixos, aliás, vou fazer mais quatro aqui, ó, ó, três. Ó, vem aqui no um do ladinho do outro, ó, quatro. Se você tiver com esse paninho, tá mini, você já coloca direto no espaçozinho que tem aí, ó, no pontinho que tem. Então, aqui temos cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, venho aqui no próximo espaço aqui, ó, um do ladinho do outro, vou fazer mais cinco pontos baixos. Uma, ó, venho aqui no próximo, ó, duas, no próximo, três, ó, pontinho baixo, ó, quatro, o total aqui são cinco pontos baixos e cinco. O último aqui pra já estar pulando para o próximo, ó, aí você conserta seu paninho pra não ficar franzido, tá? Tá? Ficou esse espaço aqui de quatro correntinhas. Aí, eu vou pular mais quatro correntinhas. Vou medir um espaço aqui, mais ou menos, de um centímetro. Um centímetro e meio a dois. Vem aqui, sempre seguindo a mesma reta, ó, pra ficar certinho. Vou repetir mais cinco pontos baixos, porém, um do lado do outro. Duas. Três. Vem aqui, um do lado do outro. Quatro. E cinco. Faço quatro correntinhas. E venho aqui, um do ladinho do outro, vou completar com mais cinco pontos baixos. Uma. Duas. Total aí, gente, tem dez pontos baixos, tá bom? Separado no meio por quatro correntinhas. Três. Quatro. Se inscreva no meu canal também, pra estar me ajudando. E cinco. Tá? Ficou assim, ó. Separado aqui no meio por quatro correntinhas. Agora, é só pular para o próximo. Quatro correntinhas. Como é que soltou aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Vou dar um espaço, mais ou menos, o mesmo que eu dei aqui, de um centímetro e meio. E vou repetir igual fiz aqui. Aí, eu vou fazendo assim até lá no finalzinho. E já volto pra gente já estar subindo a segunda voltinha, que é a última. Olha, gente, já cheguei aqui no finalzinho. Sobrou apenas esses passos. Eu imprenciei um pouquinho um pontinho aqui pra dar tudo aqui, tá bom? Mas olha só que ficou uma gracinha. Se caso você quiser deixar o seu paninho de prato assim, já pode também. O legal dessa cor é que ela vai misturando e vai ficando diferente, né? Fica uma gracinha. Bom, agora eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Já perfurei antes pra ficar mais fácil, tá bom? Ó, puxa pra cá, pra dentro. Calma aí. E faz um ponto baixo. Repito, com três correntes. E vem aqui, ó, no mesmo espaço onde eu coloquei o último pontinho. Vou fechar aqui com um ponto baixo. Como é que soltou aqui? Só você cortar a linha agora e arrematar. Tá vendo, gente, como que ficou? Vamos lá, ó, puxa tudo pra cá, pra dentro. Agora você vira do lado avesso e arremata aí, ó. Puxei aqui. E arremata novamente. Corta a pontinha da linha. Toda linha que sobrar, você corta e arremata, tá bom? Ó, gente, ficou assim. Agora nós vamos lá pro começo do trabalho e vou começar a trabalhar dentro dessas quatro correntinhas aqui. Primeiro eu vou vir aqui na primeira, no primeiro pontinho que eu fiz, ó, bem aqui dentro. Vou prender aqui primeiro, vou fazer uma laçadinha, ó, cruza aqui, segurei aqui com esse dedo e puxa pra cá. Puxa pra cá, ó, e faço duas correntinhas. Vou dar duas laçadinhas na agulha e aqui dentro dessas quatro correntinhas que eu fiz, ó, vou fazer cinco pontos altos duplos, porém, com picô na ponta, ó. Puxa dois, mais dois e mais dois. Esse é o ponto alto duplo. Faço quatro correntinhas e um picô aqui na ponta. Ó, vem aqui, puxa e faz um ponto baixo, ficando esse biquinho aqui. Vamos fazer assim cinco vezes. Duas laçadinhas na agulha, vem aqui e faço outro ponto alto duplo. Peraí. Quatro correntinhas e um pontinho picô aqui na pontinha. Ó, duas laçadinhas na agulha e de novo. Totalizando aí, são cinco pontos altos duplos com picô na ponta. Quatro correntinhas e um pontinho picô aqui. Duas laçadinhas na agulha e novamente, ó. Aqui dentro, tudo dentro do mesmo espaço, tá bom, gente? Vamos trabalhar assim. Um ponto alto duplo, quatro correntinhas e um pontinho picô aqui na ponta. De novo, um ponto alto duplo no mesmo espaço. Quatro correntinhas e um pontinho picô na ponta. Então, gente, ficou assim, ó. Aí, você conta aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, é só pular para o próximo. Faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, no meio desse espaço de quatro correntinhas, faço um ponto baixo. Tá? Ficando assim, ó. Ó, faço novamente duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha e vou trabalhar aqui dentro, no meio dessas quatro correntinhas aqui. Um ponto alto duplo, quatro correntinhas e um pontinho picô. Um ponto alto duplo, quatro correntinhas e um pontinho picô aqui na ponta. Vamos fazer assim, gente, total de cinco vezes, tá bom? Uma laçadinha na agulha, duas laçadas, né? Sempre duas laçadas para fazer o ponto alto duplo. Quatro correntinhas. E um pontinho picô aqui. Lembrando vocês, se inscrevam no canal para estar me ajudando, tá bom? Duas laçadinhas aqui e de novo, mais um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. E um pontinho baixo aqui na ponta. Um pontinho picô, né? E o último aqui, ó. Já temos quatro, falta só mais um. Duas laçadas na agulha, venho aqui no mesmo espaço, trabalho com um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. E um pontinho picô aqui na ponta. Aí, totalizando aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ter sempre cinco pontos altos duplos com um picô na ponta. Agora, vou pular para o próximo. Vou fazer igual eu fiz aqui. Com duas correntinhas. E venho aqui, ó. Nesse espaço, faço um pontinho baixo. Subo novamente duas correntinhas para ficar igual aqui, ó. Dou duas laçadinhas na agulha. E aqui dentro desse espaço aqui de quatro correntinhas, vou repetir igual eu fiz aqui. Tá? E você vai seguindo passo a passo, igual eu fiz aqui. Se caso você não conseguir acompanhar, venha até aqui onde eu fiz essas duas correntinhas. E acompanha daqui pra frente, tá bom? Fazendo aí cinco pontos altos duplos com picô na ponta. Eu vou até lá no finalzinho aqui e já volto pra gente já estar finalizando. Bom, gente, ó. Já finalizei aqui, quase finalizando, aliás. Cheguei aqui no finalzinho, fiz cinco pontos altos duplos com picô na ponta. Aí, olha só que gracinha que fica, né? Fica um bico de crochê diferente e rápido de fazer também. Ó, ele é econômico. Fica uma gracinha, né? Então, vamos terminar aqui, pra gente já estar finalizando. E eu vou fazer aí toda a videoaula, eu vou trazer novidades no canal. Vamos lá. Ó, aqui eu fiz o pontinho picô, né? Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó, na pontinha do primeiro pontinho. Faço um ponto baixo. Agora, só você cortar a linha e arrematar aí de novo o nosso pontinho. Puxei pra cá, ó. Aí, puxa assim. Agora, toda vez que arrematar, você vira do lado avesso. Ó, eu vou vir aqui na beiradinha. E vou arrematar aqui. Se quiser arrematar aqui também pra esconder a linha, vamos lá. Fazer três vezes aqui, ó. E pronto. Corta a pontinha da linha. Toda linha que sobrar, você arremata e corta a pontinha da linha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu consertar aqui. Então, gente, olha só como é que ficou. Olha, uma gracinha, né? Espero que vocês gostem. Muito obrigada aí você que me acompanha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho também de notificações e deixe seu like, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, tá bom? Que eu puder ajudar sempre a voltar aqui. Muito obrigada mesmo você que me acompanha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.